Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Último boss de Elden Ring Talvez o último vídeo de facilitando Elden Ring Sim, eu acho que isso aqui fecha a nossa playlist Facilitei todos os bosses principais Aonde encontrar os melhores equipamentos Pelo menos os equipamentos pra montar uma boa build de mago Eu acho que daqui, esse de fato deve ser o último facilitando A partir de amanhã, a partir da semana Deve ter mais conteúdo de Elden Ring, tá? Mas não mais facilitando Deve ser outras histórias, mostrar caminhos, escolhas, decisões, conquistas Mas acho que hoje não cabe mais tanto assim O facilitando, né? Aqui no canal Enfim, vamos enfrentar hoje Radagon da Ordem Áurea E depois enfrentaremos a fera O Elden Beast, né? Em inglês é Elden Beast Eu não lembro o nome que eles colocaram Na tradução, né? Na localização Mas vocês já vão perceber que eu tô usando uma magia diferente Tem bastante coisa pra entender Deste boss É um boss bem difícil, tá? E tudo aquilo que dizem pra você Ah, porque mago é easy mode Esse boss, ele é feito pra você lutar contra ele Sem ser mago, tá? Então, foi muito difícil desenvolver tudo isso aqui Eu fiz testes com várias magias Com várias coisas E eu vou mostrar tudo pra vocês A gente vai enfrentar duas vezes Ele em forma de Radagon, tá? Quando você zera a barra Ele vira uma outra criatura, tá? Então, eu vou ensinar vocês a derrotar duas vezes o Radagon Por quê? Porque da primeira vez que você enfrentar ele Você precisa aprender o moveset dele Sem Summon, tá? Você entendeu, né? Você precisa ganhar de Radagon da Ordem Áurea Nessa fase sem Summon Depois que você aprender a derrotar ele sem Summon Aí você enfrenta ele com o Summon Porque aí vai ser muito fácil E você vai chegar preparado pra segunda parte Que é muito difícil pro mago, tá? Tentei de tudo Posso jurar pra vocês E foi muito foda, tá bom? Bom, aí já deu pra perceber Ele fica se movimentando pelo meio do mapa O que que deixa ele muito difícil? Ele é muito randômico, tá? Ele é muito randômico E é por isso que você tem que matar ele uma vez Sem o Summon Porque com o Summon Ele não tem padrões Normalmente os inimigos do Elden Ring Os bosses Quando o Summon bate no boss O boss foca no... 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 No seu Summon E ele só foca em você Quando você machuca o ele E não é o caso desse boss O Radagon, às vezes, ele tá focado no seu Summon E do nada ele vira pra te bater E é por isso que você tem que entender tanto os movimentos e defesas dele Ele é um boss feito pra tancar mago, tá? Ele é feito pra tancar mago Ele é feito pra ganhar de magos E por que isso? Porque ele tem um... Ele consegue anular suas magias, tá? E o que que eu aprendi? Eu tô usando a magia Espadas do Lobo Não é à toa Porque eu counterei o counter dele E só Espadas do Lobo faz isso Eu testei com outras magias E Espadas do Lobo é a única magia que faz isso Eu vi que ele passou por um buff das atualizações antigas Ele era mais fácil Mas, resumidamente, ó Isso aqui é o que ele faz Eu vou mostrar agora pra vocês Percebam que eu puxei a primeira espada aí no ar, certo? E olha o que ele vai fazer com o braço na sua direita O braço esquerdo do Radagon Ele vai levantar, ó Ó, tá vendo que ele tá levantando, ó Quando a primeira espada bater Observa que a espada foi Quando ela bater, ele vai fazer assim, ó E olha o dano que ela vai dar ali embaixo, ó 26 de dano A segunda bate e dá 550 O que que acontece? Ele levanta o bracinho quando você joga de mago E quando você joga a magia, ele rebate a magia Se é aquela magia que a gente usou lá na Malênia Ele rebate todas as vezes e faz Muito rápido E por que que o Espadas do Lobo funciona muito bem? Porque ela é lenta Então, a única ação previsível dele O único jeito de você manipular o script do Radagon É você estimular ele a levantar esse braço E a única magia que ele não tanca É a magia do Espadas do Lobo Ele fica muito bugado Quando ele toma a espadada do Lobo Porque você levanta a espada Você dá a primeira magia Ela demora pra sair, né? Então eu nem vou falar dos ataques dele Vou falar desse jeito Ó, pum Você puxou Ele levanta o bracinho Ele fica desconcertadíssimo Ó, ele toma o primeiro E as outras ele já não consegue mais reagir Então, Espadas do Lobo é a magia pra você pegar Patife, onde eu pego Espadas do Lobo? Você pega Espadas do Lobo na Tartaruga Ela vende essa magia, tá? Espadas do Lobo É isso Essa é a magia que você vai usar Vocês vão ver que eu não uso outra magia Agora eu vou ensinar vocês O moveset dele, tá? Vamos voltar bem aqui Porque, né? Eu tenho que mostrar etapa por etapa do moveset dele Beleza, você vai enxergar Aliás, toda a galera aqui da gringa Principalmente que ensina Facilitando desse boss Ensina a fazer o glitch dele É um glitch bem fácil No qual ele não reage Mas ele vai começar parado, né? Então, você nessa hora Você vai ter o timing Pra você chamar o sumo Ou pra fazer um sepucu Enfim Aliás, a galera do melee Ele não toma sangramento Ele é imune a sangramento Mas ele toma bastante dano Ou ele toma sangramento Agora eu não lembro mais Mas enfim Não, ele toma sangramento É o segundo etapa Enfim, que seja Ó, bracinho tomou E foi tomando as outras Beleza A magia mais chata dele É essa aí Esse raião, né? Que ele levanta e dá um arremesso de raio Opa, eu puxi errado aqui Pulou Jogou esse treco Você tem que dar a esquiva Eu tô usando armadura leve, tá? Mas a carga média também funciona Você vai dar a esquiva Depois que o negócio meio que bater no chão Tá ligado? É aquela esquiva atrasada E esse negócio explode Se você der um pouco antes Você vai tomar Esse negócio dá um follow absurdo Então você tem que dar um pouquinho antes A esquiva pra não tomar Mantenha correndo Você pode estimular, ó E qual que também é outro negócio Espadas do lobo é muito rápida Então por mais que ali eu tenha dado E eu não triggerei o bracinho, ó Soltei, ó Ele vem pra cima de mim Mas eu tenho tempo pra fazer a esquiva Esse é um ataque dele Que é bem fácil de esquivar, tá? Esse ataque ele vem pra cima de você Aí ele levantou o bracinho Quando ele levantar o bracinho Pode soltar 4 ou 5 Que você vai dar bastante hit nele Salto na hora certa Circulou, tá? Pachif, por que eu preciso primeiro matar ele Sem o combo, ó Você vê que ali Eu triggerei o bracinho dele, né? Triggerar é gatilhar Eu gatilhei o bracinho dele, ó Então, ó Gatilhei Ele levantou o bracinho E eu usei pra tomar a minha pote de mana Porque ele fica travado Enquanto ele tá com o bracinho ali Ele tá na merda E quando você solta uma magia só Ela demora pra ir Ou seja, ele perde a paciência E ao mesmo tempo ela é rápida Então ela é rápida o suficiente pra você desviar Ó, levantou o bracinho Você pode aproveitar e pode soltar várias Que ele vai defender só a primeira As outras vai tomar E raião na minha boca Certo? Veio de cima Esse ataque é bem chato Você só vai pular Depois que ele bater no chão Ele vai bater no chão Vai virar uma onda de ataque Você vai esquivar Pode usar aí a esquiva do cão Ela é bem boa pra isso Mas a esquiva normal Já vai funcionar bem também Esse ataque dele Você pode ver que é o que ele mais dá Me matar one hit Esse ataque Segredo pra desviar dele Ou você corre um pouquinho Pra sua direção esquerda abaixo Tá? Porque é o lado da arma dele Esquerda atrás, né? Essa é a esquerda abaixo No seu analógico Ou você pula na direção dele Também é um jeito fácil de desviar Às vezes O RNG desse cara é muito alto E ele emenda uns ataques Ó Ele emenda uns ataques nessa merda Inclusive Depois que ele perdeu Mais ou menos metade da barra O ataque dele de cima pra baixo Faz essa onda maior de dano Você precisa se afastar No começo ela não faz isso Mas sempre mantém uma distância boa Um dos segredos dele também É sempre correr Quando ele te der brecha pra correr É porque ele tá com a guarda baixa Tá? Então você precisa que ele dê Um passo caminhando Pra você soltar a sua magiazinha Vocês viram o intervalo que eu dei aí? Porque todo esse intervalo aqui Eu soltei Observei se ele ia levantar o bracinho Quando ele levantou Eu soltei as outras espadadinhas Certo? Sem segredo nenhum Tá bom? Ele vai dar o wave Essa aí eu tomei Vocês podem ver que eu não desviei na hora certa Tomei pote na hora errada Banhei pra cacete E aí foi a hora que eu falei Não, vou me concentrar Esse ataque dele é bem chato Porque ele explode Então tenta se afastar da região Daqueles tardinhos, né? Os dardos que ele solta de fé Sempre explodem O dano dele é baseado em fé Então se você montar uma armadura de fé Você toma menos dano dessas paradinhas Mas no nosso caso de mago Não faz muita diferença A gente é muito papel, né? Pulou Corridinha Esperando Tentei provocar Quando você não triggera A magia é rápida Dá pra voltar de boa Triggerou Você vê que aí eu começo a emendar Mais alguns ataques Sem pedir olho na minha mana Raio Daqui a pouco ele vai entrar Numa sequência de ataques Esse ataque dele É muito fácil de desviar Se você tiver com o passo do cão de caça Tá? Se você tiver pulando É um pouco mais dificinho Tem que fazer um pouco mais Em cima da hora Mas vocês podem ver que ele dá 3 Não faz isso que eu fiz É besteira Mas agora você pode soltar Umas 3, 4 magias E ainda dá tempo de tomar Um flasquezinho cerúlio Certo? Aquele arremessinho Como eu falei Esse treco explode Então mantém a distância dele Vai continuar Ah, mano Essa magia é muito chata Às vezes você vai dar O primeiro Ele vai levantar o bracinho Ele vai rebater E assim que ele rebater A mão dele já vai piscar E ele vai dar Este tirinho aqui Que ele deu depois Desse teleporte Muito chato Isso aí, ó Vrau Muito rápido Se ele te pegar no timing Ele vai te matar Com isso aí, tá? Dica Ele solta normalmente Duas vezes Quando ele estiver dando O teleporte Você vai sempre correr Não bate nele Enquanto ele estiver Em sequência de teleporte Tá? Sempre focado na esquiva Vocês podem ver Que eu usei muito pouco O passo do cão de caça Aí ele pulou Ele vai dar o wave Desveio aí na hora certinha Deu esses dois hits Muito rápido Veio pra cima Olha quando ele entra Na sequência de ataque, mano O bicho fica unstoppable Ó Deu TP Você vê que eu arrisco muito Ó Você viu como ele solta Ele pega muito a sua reação Ele é muito reativo Ele é um personagem muito reativo Ele reage às suas ações Então, mano A parada dele É muito essa Tá ligado? Eu tava só tentando Descobrir esse timing Mas é besteira Esse espadadinho Que eu dou aí Eu sempre tentei Eu tava tentando Entender o timing dele Com os movimentos dele Entendeu? E aí, finalizado Essa luta aqui demorou Quase 4 minutos 3 minutos e 40 Certo? E agora eu vou fazer A mesma coisa Depois que você masterizou Começou a matar ele Aí eu recomendo Que você comece a usar o summon Por que eu recomendo Que você comece a usar o summon Só depois de entender? Vocês vão perceber Que em alguns momentos Ele vai estar em cima do summon Eu não vou fazer nada Ele vai virar pra mim Então, a ideia do summon aqui Não é tanto facilitar Mas acelerar a sua luta Sempre que ele focar no summon Você pode soltar 6 espadinhas do lobo E sempre as espadinhas do lobo Tá, ó Então, eu deixo o meu summon Provocar ele de primeiro Quando eu percebo que provocou Aí eu solto aí Acho que eu solto 3 ou 4 E bebo um Um frasco de lágrima cerulha Deu pra entender? E aí, ó Veio pra cima de mim Só esquiva Por isso que é importante Tender a fase 1 dele Só esquiva, ó Sem passo nem nada Ó Desviando dos rojãozinhos Virou no meu summon Mano 6 ataques seguidos Vai basear muito Na sua stamina E na sua FP, né Na sua mana E ele vai tomando hit, ó 2600 Muito forte Ele não consegue tankar E ele tanca todas as outras magias, tá? Às vezes ele até toma, tá? Mas desde o buff Ele tá tankando muitas magias Tá bom? Tentei outras magias Tentei os meteoros Tentei tudo, mano Nada contra este cara funcionou Ó Eu deixava o meu summon provocar ele O Lutel sem cabeça Depois eu mostro em game onde pega Mas ele é simples também de pegar Ele é numa caverna lá perto daquela árvore Lá no sul do mapa Mas pode ser um outro summon também É que esse summon é bom Porque ele é bem resistente Mas, mano Um summon resistente Eu não uso mímico, né? O mímico do mago Ele acaba que ele também tem Tão pouca vida quanto nós Então o mímico acaba não funcionando tão bem E as magias não machucam Então, assim O mímico contra ele Também não é uma alternativa muito boa É melhor ser um bicho mais tankão mesmo Pra distrair ele Do jeito que esse aí tá fazendo, tá? Beleza Tomou as espadadinhas Eu não... Você vê que eu não recarreguei a mana, ó Porque ele tem esse ataque chato Porque ele vem pra cima de mim E teria me matado one hit aí Cuidado com as bordas do mapa, tá? TP Ó, eu não dei mole Não dei mole até ele focar no meu brother ali E aí tomei o frasco de lágrimas cerulhas E aí foi só dar mais uma sequenciazinha De uns 4, 5 aí Que já provavelmente foi de base Nessa sequência mesmo Então a gente tava em 3 minutos e 40 da primeira vez E agora a gente tá em 5 minutos e 40 A gente reduziu 1 minuto e 40 da luta Isso deixa menos frustrante Pra você chegar na segunda etapa Que a gente vai falar agora Segredo da segunda etapa pra magos É, manos Manos, eu tentei fazer de tudo Inclusive eu upei duas katanas Porque o físico funciona muito bem contra esse bicho Mas aí a gente chega na fera pristina Você vê que eu já começo com duas katanas na mão Isso aí não é a mesma jogada dessa última, tá? Você vê que eu tô com mais frasco de lágrimas cerulhas Porque só a espada eu não tava conseguindo dar conta Então eu comecei a tentar entender Qual magia que funcionava com ele E eu achei A magia que funciona nele é o funda de pedra Esse bicho tanca tudo Ele tanca sangramento Ele tanca envenenamento Ele tanca... É... Tanca tudo Mas ele não tanca ataque físico E o funda de pedra é uma magia com propriedades físicas Eu não entendo muito bem o que acontece Mas enfim Logo de cara Ele vai começar soltando bafo de fogo Essa é a hora que eu dava o meu combo mais forte de abertura Que é que minhas duas espadas As duas upadas As duas escalam com... É... Com destreza e inteligência E aí eu regaçava de dano nele Dano físico bruto Como vocês podem ver Tipo eu dei coisa de 3.700, 4k de dano Ele vem pra cima Eu ia pra cima O Lutel Vocês veem que ele dura até o finalzinho ali Ele ainda dá um tempinho aí Mas mano Praticamente eu matei a Fera Pristina Sem ajuda de ninguém Porque ela elimina muito rápido Esse ataque É o... É uma mana É tipo um... 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 Um vórtex que te puxa e explode O jeito que eu achei de desviar ele foi só com o passo do cão de caça Ou seja, é importante que você tenha mana E conforme ele ganhava distância O bicho não deixa você encurtar distância mais pra ele Então eu comecei a jogar só fundas de pedra nele As fundas de pedra funcionam muito bem Elas tem um alcance bem alto E elas não tem muito dano Aí ele tá dando o ataque do Anel Pristino Quando ele dá esse ataque, né O ataque do Elden Ring Aí você corre contra ele E usa sua esquiva pra puxar Pra pular o Anel de Fogo Ele focou no meu... No meu... Na minha... No meu Summon ali, né Aí ele dá quatro espadadas A espadada rápida são quatro Mas vocês podem ver que ele vai perdendo o ritmo, né Então, de novo Ele soltou uma parede de negócio ali A gente tem que começar a cortar distância Pra ter distância pra jogar as pedras E aí ele acende a espada e dá esses quatro hits Isso aí é o One Hit no Mago Quando ele dá a primeira Você já pode desviar da primeira e da segunda em sequência A terceira ele dá uma alertada E a quarta é bem lenta Então você tem que saber que as quatro espadadas Tem um ritmo diferente Mas depois disso ele abre bastante a guarda Pra você jogar umas fundas Eu só consegui matar ele Quando eu comecei a jogar minhas fundas Na brecha dos ataques dele O que isso quer dizer? Eu não atacava antes Eu reagia aos ataques dele Tá, ó Aí cuspi o fogo, mano Só correr Mantive mais ou menos essa distância A não ser que ele viesse Se ele se aproximasse eu puxaria a espada De novo, quatro, ó Duas muito rápida Essa mais lenta Essa mais lenta Beleza? Funda de pedra Porque ele abaixa bem Ele abre bem a guarda Não força muito Vai com paciência Não é tão difícil assim Eu sofri bastante nele Mas é porque eu demorei pra entender Que o funda de pedra seria A melhor opção de magia Eu tentei outras magias Nenhuma Teve tanta efetividade quanto essa Ele vai jogar de novo, ó O rastro roxo E vai espadada Normalmente é isso que ele faz Ele comba algum ataque Com a espadada Ou é o bafo de fogo Ou é essa fumaça roxa Tomei meu frasquinho cerulho E segui finalizando Com a funda de pedra Essa espadada é diferente, tá? Observem que Nessa espadada Ele puxa mais devagar Ele acende Ele joga E o tempo de reação dela É mais lento Você tem que desviar um pouco depois, tá? Ela dá bastante dano em área Então é difícil de você tomar Eu consegui me livrar De um ataque muito forte desse E ele Esse é o segredo do fundo de pedra Ele ia acender a espada dele agora E mandar o ataque mais forte dele Mas ele tomou o stun Bem na hora Então é uma questão de timing É o RNG do jogo Não é certeza que você vai passar por isso Mas mesmo assim Eu vou mostrar pra vocês O ataque do qual eu esquivei Eu acho Eu nem lembro se ele consegue aplicar de novo Porque é o ataque mais chato Uma estrela cadente Eu acho que ele não vai conseguir mandar mais Aí ele manda mais um Ataque do anel pristino Que é aquele que eu não mostrei da primeira vez Mas dessa vez são três ondas, ó Então você pula uma Pula outra E pula outra Easy peasy, né, guys? Parece fácil, eu sei, mas Eu levei Pra lá uma Diria eu com umas nove horas Pra conseguir, ó Bafo de fogo Corri Dessa vez ele não acendeu a espada Eu queria muito que ele desse o ataque da estrela cadente Mas eu acho que na vez que eu ganhei Ele não usou o ataque da estrela cadente Que é o mais difícil dele Porque é um ataque que não dá pra desviar E o único jeito é tancando na base Ó, esse ataque é bem chato Corre na direção dele Com um TPzinho Deixa eu ver Acho que ele não vai conseguir mesmo Não vai, não soltou o ataque desse da estrela cadente Oi, eu não tinha me ligado, velho RNG me fez ganhar Porque tem uma magia dele Que é impossível de defender Ó, ó o erro Ó Quase feito de beijo Vocês viram? Por quê? Porque ali eu me antecipei a ele O certo é você Agir depois dele E não antes dele Aí eu usei o meu frasco especial Que me dá esse escudinho É, de fato, acho que ele não vai usar, não Dei sorte Jogou Fumaça roxa E eu ganhei dele Porque eu anulei aquela magia Com a minha funda de pedra, viu Então é mais um motivo Pra você jogar de funda de pedra Tem um ataque dele Que ele solta uma estrela cadente Que vai devagarzinho Te seguindo E soltando várias Vários ataquezinhos em você Que não te matam Mas te deixam lento Pra ele te finalizar E eu finalizei ele Assim com que ele conseguisse Dar o ataque Graças ao funda de pedra Caralho Na hora eu nem me liguei Obviamente que eu já estava Ansiosíssimo aí Ele mandou mais um Desse pra cima Aí eu desloquei dele Desgrudo a mira dele Vai numa direção só Muito tranquilamente Tomei um Imaginei que ele fudesse Dar de novo o ataque dele Mas ele nem deu RNGzão dando aquela força Show E aí Finalizado Fiz parecer fácil Mas não é Você vai sofrer Mas confia no patifinho A magia pra se usar O fundo de pedra Lembrança do Pristino liberada Final feito Não vou dar spoiler Pra vocês Mas só queria aí Mais uma vez Agradecer O carinho Ah, Pat Zeramos Zeramos, mano Fiz o Facilitano inteiro Agora vem New Game Plus E tudo mais Certo? Eu espero que você tenha gostado Eu amei Queria mais uma vez Agradecer o carinho De todos vocês Com essa série do Facilitano A playlist vai estar aí Pra sempre Então se você tá vendo isso Daqui um ano Comenta aí Fala, mano Tô aqui em 2023 2025, não sei Porque eu tenho certeza Que Elden Ring É um jogo memorável A ponto de que Dificilmente As pessoas ao longo dos anos Vão parar de falar De Elden Ring Então, bom É isso Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Deixa um comentário E me ajuda muito Se você compartilhar esse vídeo Com os seus amigos Que gostam de Elden Ring Ou que não gostam também Pra convencer eles a jogar Eu tô muito feliz Tô muito orgulhoso Dessa série E deu bastante trabalho Mas eu sinto que eu consegui Concluir o meu objetivo Que foi trazer pessoas Pro Elden Ring Sabe? Tipo pro mundo do Souls Eu sei que muita gente Deixava de jogar Por algum tipo de Ah, mas é muito difícil Eu não jogo De alguém pra isso Eu quero me divertir E eu acho que eu consegui Trazer pessoas pro jogo Não quebrando o jogo A gente não quebrou o jogo Não fiz bug Eu não fiz nada Que quebrasse o jogo Eu só expliquei caminhos Que o jogo não deixa claro Porque é do estilo do jogo Mas ainda assim Eu sinto que eu consegui Deixar bastante coisa Pra vocês conhecerem Explorarem E sentirem a paixão E mano E o Elden Ring Não é um Souls Só Ele é um Baita De um RPG Baita Baita do RPG E foi lindo Foi lindo O jogo é incrível Deve ganhar o jogo do ano Sim Porque dificilmente Alguma coisa vai conseguir Ser tão maravilhosa Quanto foi esse jogo Ele é perfeito Em detalhes Enfim Gostou? Deixa seu like Se inscreve E manda nos comentários Muito obrigado Pelo carinho Link da playlist Tá no topo da descrição É isso, manos Tamo junto É nóis Até a próxima Um beijo do Patifão E tchau Finalizamos, caralho